O que é independência? O que é ser livre? Eu acho que neste sete de setembro vale muito a gente pensar sobre isso. Assim como vale pensarmos sobre história, sobre para que aprendemos história. Vale, em particular, por conta da série que o secretário de Cultura Mário Frias pôs no ar semana passada. Vocês viram, né? Todo pomposo, cheio de caretas de canastrão, querendo falar sobre valorização de heróis pátrios. Independência, liberdade, história. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Aliás, vocês conhecem o Meio? Todo dia é útil. Uma leitura rápida, oito minutos, com o mais importante do que acontece. Assina no site. É gratuito. E este é o ponto de partida. A estética do vídeo do secretário Frias bateu em mim com uma familiaridade. Todo mundo na minha geração conhece aquilo. É uma aula de OSPB, uma aula de Moral e Cívica, doutrinação dos melicos. É cantar o hino fingindo que é soldado, obrigação na escola, enquanto os soldados de verdade estão pendurando os dentes no pau de arara e se sentindo muito corajosos enquanto infligem dor e matam pessoas indefesas. Falam de combate ao comunismo quando, na verdade, só estão sendo sádicos da maneira mais torpe e sórdida que uma pessoa pode ser. Falam que estão lutando uma guerra e fingem que o Brasil já não era signatário da Convenção de Genebra e de Haia. Se é guerra, o inimigo tem de ser tratado com respeito, com dignidade humana. Lembro do meu livro de Morais Cívica. Aquela patriotada que os ditadores nos empurravam. Tinha lá a família, aquele pai branco, terno, terno azul, grisalho. A mãe loura parecia uns 20 anos mais jovem, cinturinha fina, saia rodada grande, um casal de filhos. Iam em igreja todo domingo. Neste meu livro, Machado de Assis era um bico de pena aquarelado, branco, com as bochechas rosadas. E, claro, era cheio de heróis. Tiradentes é Bonifácio Duque de Caxias. Ditaduras adoram heróis nacionais. É uma forma de doutrinação. Você pensa umas pessoas, dá a elas umas qualidades imensas, muitas imaginadas, e usa isso como forma de impor uma visão de país. É uma forma de evitar que as pessoas pensem por si, que tenham ideias diferentes. Porque se aquilo é vendido para a criança como certo e como absoluto, ela meio que vai carregar aquilo para o resto da vida. E ditador, ditador não pode ser questionado. Não pode influenciar questionamento. Você não está cultuando os grandes nomes do seu país? Não. O que você está fazendo é criando um regime doutrinário que querem impor uma visão única de país. Aí pinça pessoas que existiram na história, exagera certas características delas e ensina como se a única versão possível da história fosse essa. É verdade que, no caso, a canastriz do secretário ator não permitiu efeito. Já no dia seguinte ele já tomou uma invertida do humorista Marcelo Adnet, que, claro, ironizou o esquete ditatorial. Frias teve um ataque escalafobético no Twitter. Chamou o humorista de bobão. Lamentou que não se pode mais contar com uma população que pensa de uma maneira só. E, de quebra, ainda ameaçou mandar a polícia federal atrás de um político do PSOL. A única coisa que fez mesmo foi sair bloqueando um monte de gente que o contrariou. Tudo ótimo. Aprendiz de ditador é assim mesmo. Não tolera dissenso e não sabe lidar com humor crítico. A gente, no Brasil, caiu num conto do vigário e só continuo acreditando nele porque nós queremos. Os portugueses foram espertos. Eles estavam percebendo que as colônias americanas estavam todas indo embora. Isso desde a independência dos Estados Unidos. Então, trataram de fazer eles mesmos a independência do Brasil. Jogo jogado. Mas, olha, quando é o rei que faz a independência, isso não quer dizer que as pessoas do país vão fazer o país que elas querem, não. O rei que vai ditar as regras. E história é fundamental de aprender, sim. Mas, se você vai atrás da história para procurar heróis, você não vai aprender nada. Porque o que a história ensina é justamente que não há heróis. Há pessoas que sempre trazem as limitações do seu tempo. Há movimentos da sociedade. Tem, sei lá, a formação de novas classes. Tem o surgimento de novas tecnologias que viram a vida de um monte de gente de cabeça para baixo. E aí, na condução de políticas públicas, tem erros e tem acertos. História nos ensina sobre tudo isso. Mas é preciso ter coragem para enfrentar o que está ali. Já que os Bolsonaro gostam tanto dos Estados Unidos, vamos falar da independência deles? O mais sofisticado escritor, dentre os pais fundadores americanos, foi Thomas Jefferson. Foi ele quem escreveu que o país seria fundado em defesa da vida, da liberdade e pelo direito de buscar a felicidade. Essa frase é a mitologia original americana. Era o objetivo que aqueles homens abrafaçavam como modelo ideal para criar um país. E Jefferson era senhor de escravos. Teve filhos com uma escrava. Filhos, no plural. Uma escrava, Sally Hemings, que era filha natural do seu sogro e lhe foi dada de presente ainda a menina como dote no casamento. Um ser humano dado de presente. Perante a morte da sua mulher, e por muitas décadas até a sua própria morte, Jefferson teve um longo relacionamento com uma escrava que provavelmente se parecia muito com Marta, sua mulher. Eram irmãs. Seus filhos com uma são meio-irmãos e primi-irmãos dos seus filhos com a outra. Quantas camadas de complexidade existem num relacionamento de décadas assim? Num relacionamento em que uma das pessoas era posse da outra. Jefferson era um leitor voraz. Um homem de ideias que se dedicou muito a construir intelectualmente um país baseado no conceito da liberdade. Pelo que escreveu sobre a escravidão, nós sabemos que ele tinha plena consciência de que era incoerente. Mas o trabalho dos escravos era justamente o que sustentava sua vida pensando. Ele não era, por exemplo, que nem John Adams, que precisava trabalhar como advogado para se sustentar. O debate sobre o relacionamento de Jefferson e Sully só terminou na virada agora para o século 21, quando testes genéticos comprovaram de vez que os descendentes brancos do presidente e as pessoas que diziam ser descendentes negros do presidente eram de fato parentes. Monticello, a bela casa na Virgínia que Jefferson construiu com os filhos escravos, fizeram juntos a casa. Tem muitas cartas contando essa história. Hoje é um museu em sua homenagem e se reinventou. Se tornou um museu que é, simultaneamente, celebração do autor da Declaração da Independência, mas também um museu da família Hemmings. Um museu sobre a escravidão no sul-americano. Anualmente se fecha durante uns dias para juntar os descendentes de um lado e do outro. Todos que desejam podem vir a se hospedar ali na propriedade. Aí eles fazem conversas. São urgente. Há dois anos, um dos convidados foi o deputado John Lewis, que morreu recentemente. Ele é um dos últimos companheiros do reverendo Martin Luther King na luta por direitos civis. Lewis falou sobre a beleza dessa promessa. A da vida, da liberdade, do direito de tentar ser feliz. E lembrou que é uma promessa barbaramente difícil de cumprir. E que a vida de Jefferson é justamente prova disso. Não há culto ao herói. Há reconhecimento de que Jefferson foi um homem do seu tempo. Que teve imenso sucesso ao ajudar e erguer, com as suas ideias, a primeira democracia do planeta. E que fracassou retumbantemente na outra grande revolução que considerava ser necessária, mas que escolheu não fazer. Que sequer tentou. Uma profunda incoerência que está inscrita e revela o que é a história americana. Porque a nossa história começa assim, tá. Tiradentes não era inocente. Não aquele inocente útil que alguns gostariam de ver. Ele era um senhor de escravos. Modesto para os pradões da mídia cientista, mas senhor de escravos. O rei português fez a independência da colônia brasileira. A república nasceu no momento em que o império acabou com a escravidão. Quem olha para o passado procurando heróis, encontra os heróis que quiser, mas não entende o país em que vive. O que, aliás, não devia causar qualquer surpresa. Jair Bolsonaro não entende o país em que vive. E ele não está sozinho. Mas este momento é muito importante de observar. Porque neste mundo menina de rosa e menino de azul do bolsonarismo, eles podem estar mais calminhos, menos. Mas todos estes traços são o modelo Steven Levitsky em ação. Como as democracias morrem. É naquele instante que o estupro, desde os seis de uma menina, é esquecido. E um bando de gente vai ao hospital chamá-la de assassina porque ela deseja abortar o filho do estuprador. Uma menina de dez anos. É isso que quer dizer, menina veste rosa. É isto que quer dizer vamos celebrar nossos heróis. A corrupção do bolsonarismo, a craça corrupção do bolsonarismo, está sendo abafada. A Lava Jato, que teve imensos defeitos, está sendo abafada também no momento em que chega à direita dura. Um governador é tirado do cargo pela canetada de um juiz. É corrupto? Tudo indica que sim. Mas o momento é conveniente como só. Justamente na hora em que ele indicará quem comanda o Ministério Público do Rio, que vai investigar o Filho 01 e o Filho 03. E não podemos nem celebrar os heróis que temos em comum? Não, não podemos. Até porque não temos heróis em comum. Os valores são muito diferentes.